12 horas e 7 minutos, obrigado pela audiência, você que está na zona leste da capital participando ao vivo com a gente, interagindo pelo nosso número do WhatsApp, o 981 16 35 29, foi por lá que nós recebemos essa imagem que vamos mostrar agora. Imagem que vem da rua Nova Esperança no Tancredo Neves, a telespectadora filmou para a gente o que está acontecendo na casa dela, trata-se de um rompimento de uma tubulação, essa tubulação rompeu na rua, só que como a casa dela fica a um nível abaixo do que está a rua, a água está infiltrando e entrando por dentro da casa, saindo pelas tomadas, olha só, até pela tomada da casa está saindo água, é algo preocupante porque esse rompimento, como a rua está um nível acima das casas, o rompimento da tubulação não atingiu o asfalto, então aumenta ainda mais a preocupação, porque toda essa água está ali infiltrando por dentro da terra, ninguém sabe o que pode acontecer, inclusive pode causar até o desmoronamento de uma dessas casas, porque é isso que acontece quando existe a movimentação de muita água nessa região ali da rua Nova Esperança no Tancredo Neves, como nos mostra aí a telespectadora que interagiu com a gente pelo nosso número do WhatsApp, mandando muito preocupada, né, muito preocupada, mandando para a gente essas imagens aí que está saindo água até pela tomada da casa dela. Nossa equipe de produção já falou com a Manaus Ambiental, diretor? Já foi, já foi avisada a Manaus Ambiental, então que já está tomando as providências, né, e tem que ser rápida nisso, tem que ser rápida porque essa infiltração de água ali, abaixo do nível do asfalto pode causar prejuízo sério e até desmoronamento de uma dessas casas, desabamento de uma dessas casas. Marcia Lasmar. Amaral, são 12 horas e 9 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos começar a trazer informações aí sobre a nossa ronda policial. Olha só, gente, dentre esses homicídios que aconteceram no fim de semana, um deles foi de mais um detento, dessa vez lá do IPAT, foi o quinto preso que morreu aí somente nesse mês, e é as informações, são as informações que a gente traz agora na tela do programa da comunidade. O presidiário Hudson de Souza Lopes foi morto nesta sexta-feira no Instituto Penal Antônio Trindade, na BR-174. Segundo informações, o detento estava na área de triagem junto com outros prisioneiros. Foi aí que a confusão começou. Hudson foi ferido com golpes de estoque, em seguida decapitado. Após a morte do detento, a delegacia de homicídios e o Instituto Médico Legal foram ao presídio para remover o corpo. Essa é a quinta morte registrada em menos de 30 dias nos presídios de Manaus. Duas delas foram executadas de forma violenta. Além de Hudson, o detento Winchester Ushua Cardoso, conhecido como Chester, também foi decapitado. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que vai instaurar uma sindicância para apurar o caso. Além da sindicância que vai ser instaurada dentro do sistema penitenciário, dentro do Instituto Prisional Antônio Trindade, claro que a morte também vai ser investigada pela delegacia de homicídios, até para se apurar quem foram os autores da morte deste detento aqui. Mas essa sindicância acontece, como muito bem trouxe aí Danilo Alves, nosso repórter, para que se chegue à responsabilidade administrativa. Porque dentro desses óbitos, dentro dessas mortes todas que a gente vem noticiando aqui, em menos de 30 dias é o quinto preso, existe a responsabilidade dos servidores de dentro da penitenciária que estão ali para garantir a ordem e a integridade dos presos. Ninguém vai preso para morrer. No Brasil não existe pena de morte. No Brasil existe a pena restritiva de liberdade. É essa pena que existe e é essa pena que tem que ser aí cobrada, né, para dessas pessoas, desses presos que estão ali detidos, longe da sociedade. E são retirados da sociedade por dois motivos. Primeiro, porque precisam pagar o crime que cometeram dentro aí do nosso âmbito social. E segundo, para refletir, para se ressuscibilizar, tem que ter um grupo para trabalhar esses presos. E infelizmente o que a gente traz é o Winchester foi morto e decapitado e agora esse preso da sexta-feira, como o Danilo Alves traz para a gente. Então, está acontecendo aí uma série de mortes dentro do nosso sistema prisional que precisam ser evitadas. Porque essas mortes que acontecem lá dentro, acabam, podem até repercutir aqui fora. E essa é a suspeita da polícia no primeiro momento com esse monte de homicídios que aconteceu no fim de semana. 12 horas e 11 minutos, Amaral. Vamos dar sequência à ronda policial do programa Agora, 12 e 11. Na tela nós vamos mostrar imagens que mostram uma dupla de assaltantes em uma ação na zona sul da Catau, em frente a uma agência do Bradesco. Essa ação terminou com a morte do sargento Camacho, que fazia a segurança de um empresário. Os assaltantes, tendo a informação de que ali havia uma quantia em dinheiro, acabaram surpreendendo. E dessa maneira, como é mostrada nas imagens, mataram a tiros o sargento. Em frente a essa agência que a gente está mostrando nas imagens, neste momento, para você que acompanha o programa Agora, uma agência do Bradesco que fica ali na zona sul da Catau. E aí, depois disso, houve uma comoção enorme por parte de alunos do sargento Camacho, policiais, colegas de farda. E o resultado foi muitas homenagens que se seguiram ao sargento. Um exemplar policial, como a gente mostra na reportagem, aqui na tela do Agora. Solta aí, diretor. As últimas homenagens da polícia de choque. Vamos! Olhos vermelhos de jovens que o sargento Camacho ensinou e motivou a ver a vida positivamente. Como todo soldado, né? Ele é muito durão, mas quem conhecia de verdade o Afonso Camacho, ele era uma pessoa maravilhosa. Ao som da corneta, o sargento Camacho deixa alunos comovidos e familiares emocionados, mas confiantes de que a justiça deve ser feita. Eu quero, por favor, por favor, que a justiça seja feita, mas a justiça de Deus, não a justiça dos homens, porque a justiça dos homens é injusta. Para os colegas de farda, o momento é de luto. A segurança pública do Amazonas está de luto, infelizmente da forma que o sargento foi morto. Então é lastimável. É o que eu tenho para falar. Não tenho mais palavras e a polícia militar e a polícia inteira está de luto nesse momento. Núbia ressalta todo o cuidado que o sargento tinha com seus alunos e diz que ele deixou inspiração para todos. Viu meu irmão em cada olhinho de cada aluno daquela escola, de cada família que ele ajudou, de cada pessoa que ele estendeu a mão quando alguém precisava dele. E é isso que tem que ficar no coração das pessoas, não vingança de nada. O sargento Camacho é o quinto policial a perder a vida no confronto direto com a criminalidade na capital amazonense. A gente se solidariza aqui em nome de toda a equipe do programa da comunidade com a corporação da polícia militar do estado do Amazonas e em especial com a família desse profissional da segurança pública que deu a vida no exercício da profissão porque ali ele estava defendendo alguém de um assalto e foi assim que ele morreu. E tantos outros que acabam perdendo a vida no exercício dessa profissão, que às vezes as pessoas sentem medo, às vezes sentem raiva do policial militar, mas uma coisa é estar no lugar daquele que está na linha de frente porque entre o cidadão e o criminoso geralmente está a polícia. É o policial que está ali. E ele não usa colete à prova de balas por acaso. É porque se o assaltante tiver a oportunidade de matar, ele vai fazer isso. Assim como ele puxa o gatilho e tira a vida de um cidadão de bem, ele faz a mesma coisa e com mais ódio de um policial militar porque foi isso que aconteceu e que aquela imagem mostrou muito claramente que quando tem a oportunidade, o bandido não treme, ele não hesita, ele mata. E ainda mais se for um policial. E foi isso que aquela dupla de assaltantes fez ao tirar a vida de maneira fria de um profissional de segurança pública e de um policial militar. A imagem deixa clara que ele retorna simplesmente para matar, para se assegurar de que aquela pessoa vai estar literalmente morta e foi isso que aconteceu. Então, mostra muito bem o trabalho difícil que faz um profissional de segurança pública. Mostra muito bem a dificuldade que é vestir uma farda de policial militar e estar nas ruas constantemente sem saber, observe bem, sem saber se vai voltar para a sua casa, sem saber se vai voltar para a sua família. Porque isso pode realmente não acontecer e foi o que, infelizmente, não aconteceu com o sargento Camacho. Márcia Lasmar. É, Amaral, é uma tristeza muito grande. A gente vê nas imagens lá que eles já estavam com dinheiro, os dois bandidos, mas voltaram só para acabar com a vida do Afonso Camacho, como ele carinhosamente era chamado lá nesse momento tão triste que a gente acabou acompanhando, né? A gente trouxe aí para você uma série de homicídios, né? A gente trouxe o homicídio aí do sargento Camacho, trouxe o homicídio do detento lá do IPAT. E esse foi o fim de semana, infelizmente, mais de 30, pelo menos 34 mortes foram contabilizadas aí, incluindo a morte do Afonso Camacho. E aí a gente traz para você esse balanço do fim de semana, que foi um final de semana aí muito complicado para a polícia tentar controlar essa situação e, principalmente, evitar que mais mortes fossem contabilizadas. Pelo menos 34, Amaral. É sobre esse balanço que a gente fala agora quando chegamos a 12 horas e 17 minutos com a reportagem na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. No IML, a movimentação foi grande. Durante todo o fim de semana, familiares das vítimas estavam assustados com tanta violência. De 11 horas da noite de sexta-feira até o início da manhã de hoje, foram quase 40 mortes registradas, a maioria por arma de fogo. Esse número de vítimas não é comum no dia a dia. Normalmente, no final de semana, tem um número maior, mas nunca tão grande quanto esse. Então, nós estamos tratando a questão como uma operação mesmo. Esta mulher chora pelo filho Anderson Soares. No momento que eles estavam lanchando, com 10 minutos chegou esse carro vermelho para disparar tiro em todo mundo que estava na lanchonete. Ele estava entre as vítimas e trabalhava como professor de dança. E foi morto a tiros em frente a esta lanchonete no Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Os assassinatos aconteceram em todas as zonas da cidade. Dois primos foram mortos nesta rua, no São Francisco, zona centro-sul. A maioria dos assassinatos foi na zona sul da capital. Eu não quero descartar nenhuma possibilidade de investigação. Pode ter a ver com a morte dos presídios? Pode. Nós temos uma disputa interna e os senhores da imprensa sabem perfeitamente que tudo o que ocorre no presídio, infelizmente, repercute fora do presídio. As brigas entre organizações criminosas, elas não se limitam aos muros dos estabelecimentos prisionais. Infelizmente, e é muito comum, elas vêm para fora desses muros. Pode ser isso. Pode ser vingança? Pode. Mas nós não vamos ainda descartar nenhuma possibilidade de investigação. Pelo menos 15 pessoas ainda estão internadas nos hospitais da cidade, todas vítimas de arma de fogo. A polícia investiga a motivação dos crimes e suspeita de uma possível ligação com a morte do sargento da polícia militar, Afonso Camacho Dias, na última sexta-feira, e um detento dentro do IPAT. No domingo, uma mulher foi encontrada morta na BR-174 com sinais de tortura. O corpo estava em avançado estado de decomposição. Ela teve a mão decepada e a cabeça raspada. Até a madrugada de hoje, foram registradas mais 11 mortes. A gente traz todo esse balanço e fala principalmente que esse é o momento em que as forças de segurança estão agindo. Primeiro, para investigar, existe um trabalho que é o chamado inquérito policial que investiga cada uma dessas mortes. E principalmente isso acontece para saber de quem foi a autoria. E essas investigações são sobre essas investigações que falou o secretário de Segurança Pública. No entanto, tem muita gente que se aproveita de um momento como esse. Realmente, é um momento cuja criminalidade acaba ficando em evidência porque a gente tem que noticiar o que acontece na cidade. Só que aí começam a criar aquelas correntes pela internet, pelo WhatsApp, noticiando que Manaus está vivendo um momento de guerra civil. E não é nada disso, pessoal. Não é nada disso. Não existe toque de recolher na cidade de Manaus. Existe segurança pública que está agindo. Como existe a criminalidade que também está matando. As investigações estão andando. Mas não existe toque de recolher. Uma série de mensagens. A gente vai recebendo essas mensagens pelo WhatsApp, vai fazendo ali uma análise e vê que são trotes. Numa tentativa, observe bem, numa tentativa significante de desestabilizar o clima de segurança na cidade de Manaus. É isso o que vem acontecendo. Marcia Lasmar. E, Amaral, a gente tem que saber reconhecer e entender ali como é que funcionam os nossos órgãos públicos. Tem uma foto ali que tem uma série de corpos ali enfileirados. Não foi tirada na cidade, óbvio. Você não ouviu falar de nenhum homicídio que tenha ocasionado aquele monte de gente no mesmo lugar. E, principalmente, você verifica lá que o carro oficial que está lá atrás tem uma cor diferente do que a gente usa. Então, isso precisa ser identificado por você que está aí do outro lado. Não dá para você simplesmente receber essas informações, né, Amaral? E achar que são verdadeiras. Em uma das mensagens que eu recebi, Marcia Lasmar, estava assim. A irmã, a amiga de uma irmã de um amigo meu disse que ouviu o secretário de segurança falar em uma reunião. Não existe. A amiga da irmã de um amigo meu não existe. Então, são falsas informações que, num momento como esse, que realmente é um momento de crise, é um momento em que as forças de segurança precisam dar uma resposta exatamente. E é aí que entram as pessoas mal-intencionadas com o objetivo certo de desclassificar a segurança pública, de dizer que Manaus é uma praça de guerra. E isso vai se espalhando porque a rede social é um problema sério, né? Assim como se espalha a notícia no momento certo de se mobilizar para fazer o bem, a mentira, o engano também se espalha e é isso que vem acontecendo. Numa tentativa franca de desclassificar, de reabaixar o trabalho que vem fazendo a polícia aqui na capital. Marcia Lasmar, vamos em frente. Amaral, é justamente sobre esse trabalho que o delegado-geral Orlando Amaral falou hoje com a repórter Laila Pereira para trazer como é que está o andamento dessas investigações que eu tenho certeza devem estar bem firmes. Olá, Laila. Marcia Amaral, mais de 30 mortes foram registradas na capital nesse fim de semana. Segundo a polícia, é um fato atípico. Além disso, uma onda de terror está se espalhando pelas redes sociais. Para falar sobre isso, eu vou conversar agora com o delegado-geral da Polícia Civil, Orlando Amaral. Doutor Orlando, com relação às mortes, as investigações continuam. Sim, o fato é realmente atípico. Não tínhamos ainda vivenciado isso na cidade de Manaus. Uma quantidade de mortes que de sexta para sábado chegou, acredito, a 23. Mas dessas 23, cerca de 16 ou 17, é que nós podemos atribuir a um determinado grupo que utilizou em todos eles uma mesma motocicleta ou o mesmo veículo, fatos que aconteceram da mesma forma em alguns pontos da cidade. Então, os casos que aconteceram até hoje, nós não podemos atribuir, relacionar, não podemos relacioná-los. O restante foram fatos isolados. O que mais nos preocupa são esses 16 ou 17 que foram praticados da mesma forma, mas que a Polícia Civil vai se empenhar para dar uma resposta. Comenta-se muito que existe uma coincidência entre a morte do sargento Camacho e as mortes que aconteceram. E também comenta-se a questão das dissidências dentro da cadeia, o que influi aqui fora na cidade de Manaus. O que nós vamos fazer é colocar na delegacia de roubos e furtos com apoio de homicídios e com apoio dos meus departamentos que são DRCO e DENARC, mas o Serviço de Inteligência é para que a gente esclareça o que aconteceu com o sargento Camacho e por via de consequências nós vamos definir o que gerou esse fato atípico. E com isso a gente vai dar uma resposta à população e fazer com que a cidade volte à sua normalidade. Então, Rolando, eu queria que você esclarecesse com relação a essa onda de terror, de áudio, fotos que estão sendo espalhadas pelas redes sociais. Nós vamos trabalhar, nós não vamos desistir e não vamos deixar que a bandidagem tome conta da cidade e que assuste a população. Ok, obrigada pelas informações. Fica aí o alerta então para a população não acreditar em tudo que é compartilhado nas redes sociais. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Laila. Pois é, Laila trazendo as informações, informações importantes da área de segurança pública, delegado geral, dando uma satisfação para a população e a gente espera agora o resultado dessas investigações, Marcelo Asmar. Pois é, Mara, a gente espera e principalmente que a gente mantenha calma, não tem por que ter pânico nem nada disso não, gente, vamos acabar com essa história. Exatamente, a gente teve outras informações sobre isso, a gente vai mostrar logo mais às 6h20 no Jornal em Tempo, quero mandar um abraço especial agora sim para o querido Chico, que está bom, que foi que me recebeu esse fim de semana lá no Careiro da Várzea e finalmente o Marcelo Asmar chegou à ajuda humanitária com as cestas básicas no município do Careiro da Várzea. E aí com essas imagens que a gente tem do Careiro da Várzea, a reportagem feita pela repórter Marquilso Pereira, as imagens são do Anderson Tavares, eu queria comentar muito rapidamente antes de terminar o programa que não adianta só distribuir cesta básica, a gente precisa fazer disso, desse fenômeno natural, de alguma maneira uma forma de oportunidade para o ribeirinho que passa 4 meses, 4 meses, sem ter nenhum tipo de renda. Eu conversava com o seu Chico que está bom, o seu Chico me falava que é muito difícil a vida nesse período. E é nessa necessidade que precisa também agir o governo. Fazer o trabalho imediato que é chegar com essa cesta básica é importantíssimo, que foi o que aconteceu nesse fim de semana. Mas é preciso que a prefeitura do Careiro da Várzea e as outras prefeituras do interior também tenham a necessidade de ver um projeto estruturante para enfrentar esses momentos. e enfrenta-se isso com dinheiro e com o uso devido do dinheiro público. É com essas imagens que a gente encerra o programa de hoje. Eu quero mandar um beijo para o Chico, 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 que está bom. Toda a família que está bom. Para toda a família. Um beijo. Que ele assiste, aliás, ele é seu fã. Seu Chico, que está bom. Dona Lúcia também. Um beijo, Dona Lúcia. Um beijo, gente. Um beijo para o Dirley. Quem é Dirley? Um beijo de lei. Até amanhã, gente. Boa tarde. Boa tarde para você. e amanhã a gente volta.